Saudação fraternal a todos, e que a paz do nosso Mestre Jesus floresça no coração de cada um de nós hoje e sempre. Retomando o estudo do livro Rumo Certo, o livro editado pelo Espírito Emmanuel, recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, vamos conhecer a lição número 22 de título Ensinamento Espírita. Dividimos o prato com os irmãos em penúria, extinguindo o suplício da fome. Dividimos o vestuário com os que sofrem nudez, para que o frio não lhes anule a existência. Providenciamos remédio em favor dos enfermos desamparados. Partilhamos o teto com os que vagueiam sem rumo, mas não é só. Ensinamos lições de justiça, para que a desordem não nos induza à barbárie. Espalhamos noções de higiene, preservando a saúde. Quanto mais se adianta a civilização, mais se nos desdobram os bens da vida. Imperioso lembrar que é necessário distribuir também os valores da alma. Nós, tarefeiros desencarnados e encarnados da doutrina espírita, em plena renovação da terra, não podemos ouvidar que é preciso repartir o conhecimento superior. Saibamos repartir, através da palavra e da ação, da atitude do exemplo, o ensinamento espírita à luz do Evangelho do Cristo, imunizando a vida terrestre contra as calamidades de ordem moral. Nós, que levantamos a escola para remover as sombras do cérebro, atendamos à educação espiritual que dissipa as trevas do coração. Conhecida, portanto, esta nova lição de título, Ensinamento Espírito? Eu faço a seguinte pergunta, para iniciarmos nossas meditações sobre esse texto, que é a seguinte. Será que eu conseguiria, com apenas uma palavra, resumir o pensamento do Espírito Emmanuel, que aqui nos foi apresentado, em interrogação? Será que existe uma palavra que sintetiza esta lição? Será? O que você diria para mim? Sim, existe? Não, não existe. Talvez exista? Não sei. Não faço a menor ideia. Pois eu respondo que sim. Há uma única palavra, com oito letras, que resume inteiramente esta lição. Que é a base desta lição. Que está por trás das palavras e do pensamento do Espírito Emmanuel. A palavra é a caridade. Oito letras. Caridade. Esta palavra resume esta lição. É o pano de fundo. Esta lição cria uma ponte com a caridade. Emmanuel nos diz. Dividimos o prato, dividimos o vestuário, providenciamos remédio, partilhamos o teto. O que é isso tudo? Realidade. Caridade. Ensinamos lições, espalhamos noções, levantamos a escola, imunizando a vida, renovando a terra, repartindo conhecimento superior. Caridade. Mas aqui nós temos o convite à verdadeira caridade. Porque existe a verdadeira caridade e a falsa caridade. Existe aquela caridade que de fato deve ser praticada e aquela que é a mais fácil. Que é ilusória, que é mentirosa. Que muitas vezes serve para alimentar o orgulho, a vaidade, a soberba. Muitos a praticam para ostentar uma falsa posição. Então a caridade não é algo simples. E a caridade já foi um convite que esta humanidade aqui recebeu há dois mil anos. Dois mil anos, esse convite está batendo na nossa porta. E o que a gente tem feito, aberto a porta, aceito o convite ou não. Porque se eu pratico a verdadeira caridade, aquela caridade sublime e real, Eu encontro dias futuros mais felizes, mais iluminados, mais pacificados. Mas eu posso também mentir, fingir, enganar e me enganar. Praticando a falsa caridade, a caridade fácil. Aquela que não exige nada, nenhuma mudança, nenhuma transformação, nenhum esforço. É aquela caridade mais vazia, mais superficial. Que é essa que a maioria das pessoas praticam. Depois desejam receber algo por essa prática superficial, vazia. Quase nula. Quase nula. Lembremos. Vamos lembrar, porque a nossa memória é fraquinha. Mas a nossa memória é fraca demais. Meu Deus do céu! Evangelho segundo Espiritismo. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Essa é uma máxima do Espiritismo. Que foi chancelada por Jesus. Fora da caridade não há salvação. Jesus disse. Isso aí está correto. Jesus disse. No passado, antes do Espiritismo. Uma certa igreja muito tradicional, ela dizia o seguinte. Fora da igreja não há salvação. Era um slogan, era um dogma, que era imposto, goela abaixo, para as pessoas, para a sociedade. Goela abaixo. Então, quem não estava aqui dentro dessa agremiação religiosa, está perdido. Era assim. Porque antes era o temor. Tema Deus. Tema Satanás. Tema o diabo. Tema o inferno. Tema o pecado. Tema se perder. Era assim. Temor. E ainda é, né? Ainda é. Jesus inaugura. Inaugura o período do amor. Não é mais temor. É amor. E o Espiritismo apresenta. Fora da caridade não há salvação. Então, vamos lembrar agora. Vamos reavivar essa cabecinha. Jesus disse. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade. Jesus falando. Não sou eu. É Jesus. Acompanhado de todos os anjos. Se assentará no trono da sua glória. Isso tudo é figurado. É uma linguagem figurada. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então, o rei dirá. Dirá aqueles que estarão à sua direita. Vinde, vós que fostes benditos por meu Pai. Possui o reino que vós foi preparado desde o início do mundo. Que reino é esse? Que reino é esse? Acabei de falar. Um futuro de paz, de tranquilidade. de alegria, de trabalho, de aprendizado, de progresso. Por quê? Aí vem a lição. Por que que ele separa um do outro? Por que que ele coloca ovelha de um lado, bode do outro? Não tem nada a ver com política. Mas, os safados e as safadas, que estão por aí, pegam isso e misturam. E dizem que quem está do lado direito, está do lado direito de Jesus. Querendo dizer de política. E quem está do lado esquerdo, está do lado esquerdo de Jesus. Querendo também trazer isso para a política. Isso é um grande erro. Isso é uma safadeza. E custa caro para quem faz esse tipo de ilação. Custa caro. Mas muito caro. Então, por que que ele separa a ovelha do bode? Porque nós, aqui na sociedade, também fazemos isso. A gente não separa o criminoso do homem que não é criminoso? Por que que a gente separa? Porque a gente quer. Então, é aleatório, é gratuito. Então, vamos escolher meia dúzia e vamos trancafiar? E vamos deixar outra meia dúzia livre? O comportamento de cada um é que dita o que vai acontecer com ele. Aqui é a mesma coisa. Se há separação desse ou daquele, é porque a separação está acontecendo por conta do comportamento. É simples assim. É o comportamento que vai ditar se eu vou para este ou se eu vou para aquele lado. Se eu serei reunido com o grupo X ou com o grupo Y. Afinidade, comportamento, caráter, escolhas, decisões. Então, aqui, é uma alegoria, dizendo exatamente isso. O pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará um aqui e ali. Então, o rei dirá. Vim de vós que fostes benditos por meu Pai. É o que a lição diz. Estes praticaram a caridade, auxiliaram aqueles que estavam em situação mais difícil. Porque sempre há alguém em situação mais difícil do que eu. Sempre há. Como há aqueles que estão em situação melhor do que eu. Aqueles que já adquiriram o mínimo de clareza mental, intelectual e espiritual, descem de suas posições elevadas para auxiliar os retardatários. É da lei. Aqueles que não adquiriram essa clareza não acenderam a posições mais elevadas. Continuam nas posições retardadas, ou retardatárias, melhor dizendo, perdão, na caminhada espiritual. Estão em passo recuado. Mas estes que foram separados e que ganharam o reino de Deus, pergunto. Mas, Senhor, quando foi que vós vimos com fome e vós demos de comer, ou com sede e vós demos de beber? Quando foi que nós vós vimos sem teto e vós alojamos, ou sem roupa e vós vestimos? Quando foi que vós vimos doente ou na prisão e viemos vós visitar? Quando? Quando que eu fiz isso? Para merecer isso? E aí o rei diz, Eu vos digo em verdade quantas vezes o fizestes em relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. Eis a questão. Eis o ponto. Eis o ponto que diferencia se eu vou para um lado ou para o outro, se eu subo ou se eu desço, se eu me elevo ou se eu vou cair. É aqui. Quando fizestes a um dos meus pequenos, a mim também fizestes. Eu pergunto o seguinte. Qual o entendimento eu tenho de uma pessoa estranha ao meu conhecimento? Interroga-se. Não estranho. Saia agora à rua e você vai encontrar mais pessoas estranhas do que conhecidas. Existem mais pessoas que eu desconheço do que pessoas que eu conheço. Então, que entendimento eu tenho desses desconhecidos? Esses desconhecidos, que são bilhões, o que eu penso deles? O que eu considero deles? O que eles são para o meu entendimento? Me responde. Porque eu sou estranho a vocês e vocês são estranhos a minha pessoa. Nós somos estranhos. Então, o que eu entendo de você? Quem é você para mim? Quem sou eu para você? Isso faz toda a diferença. Esse é o ponto que divide bodes e ovelhas. Dentro da minha casa, na minha família, os laços materiais, os laços consanguíneos unem pessoas, correto? Eu conheço essas pessoas que estão dentro da minha casa, na família, etc. E você também. Então, eu tenho um tipo de consideração para com essas pessoas. Eu as considero. E via de regra, normalmente, essas pessoas estão nos primeiros lugares na fila de auxílio que eu presto aos outros. Quando eu vou auxiliar alguém, eu sempre busco auxiliar os familiares. aqueles que estão dentro da minha casa, na minha família, no ambiente em que eu estou, os mais próximos. Então, a minha visão é sempre de auxiliar e, entre aspas, praticar a caridade para aqueles as quais eu tenho alguma ligação, algum sentimento. E aqueles que eu não tenho ligação, sentimento, que eu desconheço, que são estranhos, eles vão para o fim da fila. Fim da fila. E assim nós temos nos comportado há milênios. Não é agora. Há milênios nós damos prioridade àqueles que estão ao nosso lado. E não priorizamos os que estão no fim da fila. E essa faz a diferença. Porque a gente pega aqueles grandes nomes, mas grandes mesmo, que se tornaram exemplos, que são nomes de casas religiosas, de casas espíritas, etc. Esses fizeram o caminho contrário. Não priorizaram apenas os primeiros da fila, mas também os últimos. E muitas vezes, muitas vezes, cuidaram mais dos últimos da fila do que dos primeiros. Porque não havia necessidade de cuidar dos primeiros. Quantos irmãos Francisco Cândido Xavier teve? Eu não tenho de cabeça. Mas provavelmente é mais de uma dezena. Talvez doze, talvez oito. Menos que isso não foi. Menos que isso não foi. Ele auxiliou os seus irmãos de sangue, entre aspas, os laços da família, ele auxiliou? Sim. Mas ele auxiliou mais eles ou mais os estranhos? Porque aqui é um livro psicografado por ele. Que está me ajudando. Eu sou um estranho ao Chico. Chico não me conhece. O Chico não faz ideia que eu existo. Mas esse livro me ajuda. Eu sou um dos que estão no fim da fila. E ele me ajuda. De maneira indireta? Claro, mas me ajuda. Existem casas espíritas com o nome de Chico Xavier. Por quê? Porque ele era bonito? Porque ele era rico? Porque ele era famoso? Porque ele era forte? Porque ele ganhou medalha na Olimpíada? E a gente sabe por quê. Então esse é o ponto que faz a separação da verdadeira caridade. É muito fácil, muito confortável, muito tranquilo auxiliar um primo, um tio, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um avô, um avô. Mas e auxiliar aquele que é muito estranho? Que eu saio da minha casa sem saber a quem eu vou auxiliar? Quando eu estou dentro de um serviço voluntário, quando eu estou dentro de uma associação, quando eu saio de mim e vou ao encontro do outro, que eu não sei quem é. Não faço ideia. Mas eu busco estar ali no auxílio. Então quando eu vou auxiliar, fazer a caridade para alguém, eu estou fazendo a caridade para com Deus. Porque nós somos uma humanidade. Uma humanidade. E aquele russo que está jogando bomba na Ucrânia do outro lado do planeta, faz parte da mesma família a qual eu pertenço. Aquele negro que está lá no Senegal fazendo alguma coisa, faz parte da mesma humanidade da qual eu faço. E também tem Deus como pai. É um estranho. Então, o que eu coloco de referência, de entendimento para esses estranhos? Nós precisamos pensar sobre isso. Porque aquele que está no farol, aquele que bate no portão, ele é um estranho. E como é que eu o trato? E como é que eu o trato? Que consideração eu tenho? E o que eu entendo por caridade? Jesus continua. Em seguida, o rei dirá àqueles que estarão à sua esquerda, de novo, não tem nada a ver com política. É uma alegoria. Retirai-vos, vós de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Imagina, o rei fala isso, Deus jamais falaria isso. Que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Tive necessidade de teto e não me alojastes. Estive nu, não me vestistes. Estive doente e na prisão e não me visitastes. E é assim que a gente se comporta. A gente auxilia dentro daquilo que nos é confortável. Quem de nós vai visitar alguém na prisão? Quem de nós? Para levar o evangelho lá para eles. E é isso. É só um exemplo. Então estes dirão ao Senhor, Senhor, quando foi que vimos você com fome, com sede, sem roupa, doente, na prisão? E deixamos de vós assistir? Muitos perguntam isso, né? Desencarna, desperta no plano espiritual e diz, nossa, mas quando foi que isso aconteceu? Quando é que eu poderia ter ajudado? Aquela choração de sempre. Reclamação de sempre. E aí vem, eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um dos meus pequeninos, deixastes de dá-las a mim mesmo. É assim que Deus vê a humanidade. Quando eu deixo de auxiliar lá o russo que joga a bomba no ucraniano, quando ele precisa, eu estou deixando passar a oportunidade de auxiliar aquele irmão em humanidade. Isso conta na minha ficha, na minha caminhada espiritual. Então estes irão para o suplício eterno, olha, condenados, e os justos para a vida eterna. É uma alegoria. Porque para a gente achar um justo neste planeta, é difícil. É difícil. É difícil. Um justo, palavra, na concepção perfeita da palavra. Ali, justo, é difícil. Então nós precisamos ter muito cuidado. Fora da caridade não há salvação. Nós temos aqui no item 10 quem nos diz isso. Em 1860, Paulo, o apóstolo, o maior apóstolo de todos. Ele diz o seguinte. Fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque a sombra deste estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado, encontrarão a graça diante do Senhor. A consciência é tranquila. Eu fiz o que eu pude. Eu me doei. Então eu fico em paz aqui e também no plano espiritual. E o título da lição é Ensinamento Espírita. E nos concita A caridade. A prática da caridade, não é? Mas vejamos aqui no capítulo 17, Sede e Perfeitos. No item 4. Os bons espíritas. Último parágrafo. Como é que eu reconheço um espírito? Você é espírito? Se você é espírita, como é que eu reconheço um espírito? Dá pra eu reconhecer? Dá. Como é que eu reconheço? Atenção aqui. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem domar suas más inclinações. É assim que a gente reconhece o verdadeiro espírito. Transformar-se moralmente e domar as más inclinações. De novo. Transformar-se moralmente e domar as más inclinações. Muitas lições. Muitas lições. A partir de uma palavrinha chamada caridade. A caridade precisa ser pensada, meditada, refletida, aprofundada em nossas vidas. Porque a caridade não é algo grande. Atenção, cuidado. A caridade não é um caminhão carregando 10 toneladas de arroz. Que vai alimentar uma cidade. Não. A caridade é um pequeno ato. Pequeno ato do dia a dia. Que faz com que a vida seja mais suave. Que a vida seja menos penosa. Onde nós vamos ao encontro do outro, o estranho, o estranho, para dizer a ele. Calma. Você não está sozinho. Calma. Não vai por aí porque a vida é de continuidade. Calma. O que você passa vai passar. E se você tem fome, vamos trabalhar para que essa fome desapareça. Vamos juntos, naquilo que eu puder te auxiliar, tentar melhorar sua vida. Caridade não é só dar passagem ou o banco para quem tem uma idade mais avançada. Não é só isso. Essas são as caridades mais fáceis. E precisam existir. Claro. Sempre precisam existir. Mas essas, volto a repetir, são fáceis. São muito fáceis de se praticar. Se a gente não buscar a caridade difícil de ser praticada, pouco, muito pouco, quase nada, e iremos conquistar de crescimento, de evolução e de transformação moral. Três pilares. Transformação moral. Domar más inclinações e praticar caridade. Três pilares que sustentam. Que sustentam uma vida digna, honesta e que, de fato, vai progredir. Faça isso. Coloque em sua vida esses três pilares. Transforme-se moralmente. Busque domar suas más inclinações e eliminá-las. E pratique a verdadeira caridade. Aquela que aprofunda, difícil. Aquela que te tira da zona de conforto. E eu garanto, você pode me cobrar. Você pode me cobrar. Praticando esses três pilares, edificando uma edificação espiritual, amparada por essas três bases, o futuro será diferente. Não sou eu que falo. É o Evangelho do Cristo que nos convida a essas práticas. Meditemos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus. E aí Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.